É assim ó, tá vendo? É esse daqui, ó, é todo montado, a gente montou o código aqui, depois eu falo pra que que é, tem do outro lado, tá, aí é assim, por exemplo, você abre aqui ó, deixa eu abrir, você coloca, fica assim na verdade ó, coloca o seu celular aqui, virado pra lente, tá vendo? É uma lente que tem aqui, virado pra lente, aí você fecha, você coloca o seu olho aqui, dois olhos, e você vê em 3D, entendeu? Então é assim, é esse código aqui, é assim, você abaixa um aplicativo, só você escrever esse nome do livro, aí o primeiro que aparecer é o aplicativo, aí você coloca lá, lê código, aí lê esse código, você coloca o celular aqui e lê o código, certo? Aí, não sei o que aparece lá, mas é o, mas tipo assim, dá pra você assistir vídeo pelo lente 3D, só você colocar seu olho aqui, aí é pra ver tudo em 3D, entendeu? E é muito legal, eu já testei e é legal.